Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje tem tudo o que vocês querem nesse vídeo, tudo, tudo mesmo Primeira coisa, top speed, vai ter Outra coisa, nego bola, ele vai fazer o top speed, a moto dele com ele em cima E outra coisa, nego bala Calma aí né gente Quem ensinou você pilotar, fala pra galera agora Nego bala Aê rapaziada Nego bala, e nego bala, vocês queriam ver os caras vir lá O bobeiro perdeu lá Quem é aquele lá, Pipiu O Pipiu quer revancho Rapaziada, o Pipiu Vamos lá mostrar o Pipiu aqui, vem aqui Pipiu rapaziada Colocou também 300 agora Diz que fez, o nego bala fez um comando pra ir da NASA É verdade nego bala É isso aí, comando da NASA E a moto ficou boa mesmo? Ah, os gráficos não, caguetou né A moto melhorou, agora tem que ver Fiquei sabendo que tem umas peças de S1000 aqui Tem Tá tendo, tá tendo Rapaziada Tem esse meu aí sem mola de cabeçote Tem uma coisa A moto tava acertada com GRS né Aí o cara já arrancou, já colocou no KS Que ele ficou com medo de estragar nosso GRS E tem que pagar né Mas tá bom, pode andar Se estragar, o ganso te o ganso da garantia Rapaziada, então o foco desse vídeo é top speed Moto do nego bola tá aqui E o nego bola tá ali Você que vai no piloto Eu tinha que trazer a balança mano Eu fui Esqueça de trazer a balança mano Fala pra galera mais uma vez Quanto que você pesa Nenê 170 Não vai fazer um vídeo depois pesando-se Mas eu acho que tá mais Você tá mentindo, você tá roubando pra menos Tô roubando bastante Guaraná agora Tô roubando bastante Guaraná Rapaziada, a moto é um 205 Taxado Um comando feito daquele modelo top Aqui também tá usando umas peças de S1000 né rapaziada Que usa mola de cabeçote da S1000 E TBIzinho de 300 Só que esse TBI de 300 aqui não é normal Esse TBI aqui ele é aberto pra 41 milímetros Feito pro nosso parceiro Batatinha Mandar um salve aí pro Batatinha Fez esse TBI pra nós Que esse TBI aqui tava andando Na Start com a 170 Que tá aqui ó Ó, talvez hoje dá pra dar uma passadinha na Start aqui Dá pra arriscar A gente tirou o TBI da Start aqui Ah, tá fechado ali Mas tá com TBI de meia, meia zero Tá fechado Hoje ela tá civilizada hoje Hoje a gente tá no Chutoyama Aqui é o Chutoyama 3? Quatro Aqui é o Chutoyama 4 A fazenda é grande Aqui a rodovia é dois quilômetros Chutoyama aqui É maior aqui, não dá dois e meio mais ou menos aqui né Mais ou menos Dois e meio, então o Nenê vai acelerar dois e meio Pra ver esse top speed Não adianta acelerar um quilômetro né mano Top speed E aqui não é reto Aqui tem um pouco de Baixada De baixada né Porque top speed com o Nenê Pesadinho tem que ter baixada Tem que ajudar ele E comenta aí antes de vocês verem o resultado Quanto que vem cê acha? Vamo juntar nós aqui Um bolão Um bolão aqui Um bolão aqui valendo um rodízio Rodízio Vou chutar alto então vai Pra ver se eu erro de vez Chuta Um oito e meia Bem otimista mesmo assim ó Bem otimista um oito e meia Se vir um foguete ajudar ele na descida Um cento e oitenta né Um cento e oitenta Um cento e oitenta Eu vou ser mais otimista que cê Pô louco né Eu vou ser mais Um oito e oito Você faz ele topo neguinho É que eu acho que vai de novo Vídeo o que cê acha que vem? Um sete e nove Um sete e nove É Um sete e nove Não pode Oito e oitenta já falou caralho Fala outro número Fala outro número Oito e oitenta e um vai Oito e oitenta e dois Os caras tá tudo otimista Vídeo oito e oito e oito e oito Que cê acha? Cê é louco Ah uns duzentos Eita Eita Esse aqui é uma mó de rua Não é mó de corrida não doido Não proposta Se dá duzentos por hora aqui Pode levar Pode levar Pô louco Pode levar Cê é louco Rapaz, nem o nosso motor Dá duzentos É louco Rapaziada, pode Ah, e ela consegue Para a espada do bolo Oito e nove Ô, filho Mas aí, ó É pistão É pistão Até meia cinco e meio, né Os caras estão esquecendo Do piloto, viu Nós estamos falando de velocidade Aqui, mãe É o piloto Aqui, ó Aí, rapaziada Tira um print aí, ó Já posso, sei lá Muitas guloseiras Muitas guloseiras Eu vou começar a academia agora Ô, nenê Fala pro pessoal Fala pro pessoal Que isso daqui Tipo assim Não é fácil adquirir um carro sexual desse aqui Não é difícil É caro, é caro Tem um custo, né É, rapaz É, não, nenê É, então Pode começar a fazer Tá bom, tirar as asas, né, rapaziada O cara já é pesadinho Se não tirar as asas Se não tirar as asas dessa moto, rapaz Ela vai voar Pra quem acompanha nossos vídeos A gente fez um teste na minha moto A moto ganhou Eu acho que três por hora Só de tirar asas, mano É, tem aquele vídeo Da motinha original É, ela mesmo, meu É, três por hora Só de tirar asas Aquele dia a gente tirou asas Então é uma baixadinha, né Mas o maior resultado mesmo Foi da asa, mano Essa asa segura muito vento, rapaziada Então vamos tirar a asa E tirar o retrovisor, né Vê, vem, ó Vou colocar o celularzinho aqui com GPS Porque o aparelho aqui não marca Marca até 140 só Vamos pôr o celular aqui E vou dar a minha câmera pra você GoPro Cuidado, mas se for deitar Vai ter o queixão, hein Vai deitar, viu Vai deitar, foi deitado Então a GoPro vai tá aqui, ó Então se for deitar Às vezes você vai bater o queixo aqui Pra ela pular Então você pode ficar meio cabeça erguida aqui Pra você tentar filmar aqui Ah, mas agora vai segurar a velocidade O senhor aqui assim vai segurar a velocidade Vou perder três velocidades nisso daí Três por hora? É, vou perder O senhor aqui a cabeça vai perder a velocidade nisso daí Fala aí, Neguinho Tem que esconder Tem que esconder o painel Vamos ver como vai ficar filmando Mas tem problema Não tem como jogar mais pra cá Pra ficar mais longe Acho que a GoPro vai ficar muito em cima Não, tem assim, ó Deixa eu soltar Mais pra lá, ó Então ela vai ajustar aqui E eu vou com a Start acompanhando Caso acontecer alguma coisa A moto parar, né Tudo pode acontecer Eu tô ali na assistência pra guinchar, né E eu vou falar pra você Dá pra mim Todo dia Tem dois GoPro aí, não tem? Tem Seu capacete tá aí? Tá Ah, dá pra ir pôr a GoPro nele Dá, dá Dá pra ir com outro GoPro? Vai dar Tá, então é isso aí Vamos preparar a moto aqui Preparar o capacete pro nenê E nós já voltamos lá Morou, dois dias Rapaziada, tem que fazer uma gambiarra aqui Mas deu certo Colocamos uma GoPro aqui pra filmar O celular Lembrando Antes da galera comentar Merda Ah, mas o painel aqui Tá marcando Diferente daqui O painel aqui Não marca certo Por causa da relação trocada Então O painel aqui No máximo que ele vai dar É um 145 Se der 150 por hora Não passa disso Então A gente tá com o simulador aqui Speedometer Esse GPS aqui Ele simula O painel de moto pequena Olha a fita, negão Vou explicar um negócio mais Por causa do Tipo assim Referente ao velocímetro E a leitura Que é o que esse motor faz Se você não alterar O giro dele Que no caso aqui É o giro 1x4 O giro original 9,5 Um corte de giro 9,5 Você pode colocar a relação que for A moto aqui sempre vai mostrar 143 no painel Por que? Vai cortar 9,5 Aqui se você alterar o giro Aí sim vai marcar mais no painel Por causa do giro Por causa do giro Vai passar um pouco mais o giro O câmbio vai girar mais E vai marcar mais no painel Como essa moto aqui é alongada E o giro também é alongado Tipo assim Não vai chegar a mais de 143 150 por hora Não, no máximo 145 por hora Por causa da relação aqui Se for para chegar a uns 150 Aqui no painel A moto tem que estar Praticamente mais de 200 por hora Mas quem tem 160 E é desse jeito Sabe o que a gente está falando Mas esse cara aqui não entende Aí vem e vai falar assim Ah, mas a moto está marcando errado A moto está marcando mais A moto só deu 140 Eu vou com a Saverin do lado E vou filmando o painel Ah, então Eu vou com a estrada também Então vai A estrada Eu vou com a estrada Eu vou com a start, mano A pista de teste Está fechada a Chutoyama 3 Está legalizada Legalizada Estamos liberados Lembrando, não façam isso em casa Porque na casa não tem espaço para correr A tarde toda, hoje para nós Eu vou com a start, rapaziada Filmando com a GoPro Vou filmar o Nego Bala Deitando, trocando de marcha O Nego Bola O Nego Bola Não o Nego Bala não E vou filmar o meu painel lá também O meu painel também Ele marca igual Esse GPS aqui É um simulador de velocidade também Tá? Bora O Nego Bola É o que você lembra Marcha Ah, e os caras vão ficar lá embaixo filmando ainda Vai filmar lá embaixo Mas passando Você explicou 130 por hora Você explicou com o painel Olha, a diferença do Nego Bola E do Nego Bala Vamos ver O Nego Bala fala pra caralho O Nego Bola só faz Pegou o magrinho ali Tava ali chorando Ele tava ali Igual o Chavo chorando Aqui O Nego Bola plantou nele Vai ter revanche Vai ter revanche O Rick Só pra explicar Pessoal Não sei se já em outro vídeo Você explicou que aquele painel lá É da Street Fighter Painel Street Fighter A gente consegue acertar A velocidade Que a gente quer Se a gente quiser mentir Se a gente quiser marcar menos Marcar menos Lá tá ferido de acordo Com a velocidade real Tipo assim De uma moto Como uma Titã Lembrando Que esse GPS aqui Ele é um simulador de Titã Mas ele marca as vezes menos Que o painel Que o próprio painel de Titã Com a CB300 Twist e Titã Ele marca menos Então Quem quiser baixar Esse aplicativo aqui Chama Speedometer Baixa no Google E faz os seus testes Vamos para a rodogia Vai Vai apassar Vamos para a rodogia Olha lá! Carroço! Lá vem eles, olha! Tá embaladinho aqui, senão não conseguimos pegar eles. Carroço! 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 tá vindo aí galera tá vindo, tá vindo o negócio tá vindo, olha lá o doidão passou lá, ó, sentado ó, isso aí é fã nosso é fã, é fã, não é fã apaziada, nenê tá vindo, nego bola tá vindo no modelo tá vindo, tá vindo galera parece que tá vindo mesmo, tá vindo mesmo galera tá vindo, tá vindo até eu vou gravar isso aqui tá vindo, tá vindo tá vindo, tá vindo esses caras é louco esse nego bola é muito louco meu irmão que bagulho louco que bagulho louco, carai cara, passa um milhão vamos colar lá na frente, lá nós para pros caras vamos resenhar ali na entrada do tio Toyama ó não tava de quarta não tava em quinta rapaz não pôs quinta cortou em quinta mentira mentira, nenê 177 então, cortou não, não cortou tava de quarta a moto tava de quarta não contou, não tô falando pro cê rapaziada, 177 aqui mas eu acho tava de quarta, mano ah, eu tava sentado quinta cê é louco se eu passar aqui dá bem mais, né pouca velocidade cê é louco daí dá sentado tava de quarta, nenê não tava o giro tava muito alto, mano compra na entrada lá tá moscando aí ele passou de quarta cortou, não é, moço moço, tá de quarta ele não pôs quinta 177 a moto tá de quarta a moto tá de quarta a moto dá mais velocidade tá de quarta a moto cortou 177 ô, já passei essa moto, fi com 10 mil deu tiro, não deu? é, eu cortou é quarta, cê passou não dá, é bom ô, o que é que eu passou tá de quarta vai, é quarta tá igual o vídeo tá igual você aquele dia transição pra tá transito rapaziada tá de quarta por quê? porque eu já passei essa moto já dei mais de 180 nela com 10 mil arrepeno aberto então tá de quarta a moto não tá de quinta é doido mesmo, mano agora o 7x7 tá de quarta a moto cortou uma perda de nós a moto tá esperando eu tô com o currículo tá de quarta eu vi que tá girando demais, mano o bagulho, ó tá girando tá girando rapaziada ela vai analisar o vídeo aqui e vai te dar outra puxada rapaziada passou de quarto nenê nenê passou de quarto o bagulho doido de quarto 1x7x7, hein olha lá 1x7x7 de quarta vamos ver aqui vamos resetar vamos meter o bala aqui de novo resetamos ali vamos meter o pau nenê nao aah 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 vó pra vó 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 aah vó 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 Vai correndo, rapaziada, vai aí Agora foi tudo Agora foi tudo Ah, porra, doido Nossa senhora, foi muito doido Bora, pois Rapaziada, ele passou a primeira aí em quarta, na hora ele colocou quinta A transmissão aqui tá acertada pra gente andar, gente Que eu falo, menos peso, tipo, de 80kg A gente não quis, né, trocar relação Mas se Pompe é o menor aqui, Nenê Ela vai vir mais, não é mesmo assim, vem 181, rapaziada, ó 181, ó GPS, assim, ó Rapaziada, então Dá pra gente fazer um segundo top speed Acertando a relação, nego, bala Mas 181, com 170 e poucos quilos em cima Vou falar um negócio Ó, a moto é um 205, doido Esse que é meu problema Tá 53km por hora o vento também hoje E tá ventando, mano Quem aqui já jogou Mario Kart? Não tinha o Kart lá? Aí tinha o Gorilão, tá ligado? Do King lá É o Chefão, ó Só que agora meu irmão é o Mario Kart É o Mario Moto e o Gorilão Mario Moto é foda, hein É engraçado, bicho é grande, velho Os pernando abertos assim, ó E o da hora que a barriga dele faz a culpa Tá, a cruz aqui dá um certo Pô, depois você puxa no zoom o bagulho lá Faz certinho A moto foi cedo Ó, como é que é? Quem chegou mais perto aí? Eu falei um 8.8 Acabou um 8.6 É, um 8.6 Um 8.2, só pipiu Mais perto Ah não, 180 Deu um empate, cara Empatou, empatou Eu não quero saber quem ganhou Eu não quero saber quem ganhou Eu quero saber quem vai pagar o rodízio Vai pagar Quem mais perdeu, né? E o que vai ser o rodízio? Segunda-feira? Quem mais perdeu? Segunda-feira é o rodízio? Vou trocar o rodízio Já era A tilapinha aqui, ó A tilapinha na pesca e dá pra pescar E o peixinho aqui, ó Então é isso aí, rapaziada Vídeozão concluído com sucesso Se vocês gostou, deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que vocês achou Do Nego Bala e o Nego Bola Pô, e os caras querem marcar O Neguinho nem ensaurou Os caras querem armar Pega pro Neguinho Calma, gente, calma Os caras querem dar uma moto mais fraca pro Neguinho Pra dar um foro no Nego Bola Meu Deus do céu Mas, rapaziada Futuramente Vai ficar a critério do Neguinho isso daí Então, tá aqui o Top Speed É uma motinha de rua É uma moto que ele usa pra trabalhar Buscar peça, buscar pão Leva amanhã no serviço Leva a criança na escola Leva o pai Busca... Faz tudo, né, Nenê? Você tá feliz com sua moto de 181 por hora? Com você em cima? Tá boa Aí, rapaziada Fala pra nós Quem regolou sua moto? Clebão Cadê ele? É isso aí, rapaziada Então... Nós vai ter que gravar mais um vídeo hoje Dá pra aproveitar que nós estamos aqui Qual? O Top Speed do 4 milímetros Tá aí, ó O Top Speed do 4 milímetros? Mas eu vou nele Pode ser Tem que ser Eu vou falar que eu vou superar aqui Vai Eu vou superar por causa do peso Se eu for nessa moto, eu dou mais Com certeza Depois eu faço um vídeo Eu dando o Top Speed dessa moto aqui Também Vai ver a diferença Deixa o motorzinho Deixa o motorzinho se recuperar da sua É... Trim pra peneira Trocar o óleo Porque senão vai surrar O cara jogou quase... Então é isso aí Vamos fazer um Top Speed do 4 milímetros ali A gente tá... Lembra que tinha um Motorzinho também Eu rito pra galera saber Que eu não quero aqui É... Piratão, né mano? Aqui tem coisa que só fica aqui, né? Porque a galera vê o negócio desse Pensa assim Não, mano, nós vai lá, vai pro 105 Que a moto já vai dar isso aí É, não vai rapaziada Aqui tem tudo do bom e do melhor É um comando diferenciado É um cabeçal diferenciado Aqui usa mola de S1000RR nas válvulas Então... O TBA aqui é 41 milímetros com 6 vidros O moto é álcool E é isso aí rapaziada Então... Usa centralzinha afro, hein? Até o próximo vídeo e tchau! E aí